Música Boa tarde, o nosso Band Mulher está no ar. Bom, a gente fala todos os dias de beleza e a beleza tem diversas formas e todas devem ser admiradas, valorizadas e respeitadas. Mas pensando nisso tudo, todas as sextas-feiras, o nosso querido e cheiroso, maravilhoso Roberto Martins está aqui com a gente no nosso Band Mulher para ajudar a florescer a autoestima de uma mulher. Transformando o seu visual, melhorando a sua versão. A gente pode falar assim, né? Com certeza. Porque é maravilhosa. Deixa eu te dar um beijo. Ai, que cheiro. Deixa eu mandar um beijo também para a dona Marli, que está ali sentadinha assistindo aqui ao vivo com a gente. Um beijo todo especial à mãezinha do Beto. É, hoje eu trouxe ela para... Pois é. É, e é isso. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo que você usou, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente valorizar a mulher. Tem que fazer com que a mulher se sinta mais empoderada. Que é a palavra do momento, né? É, eu sempre falo, Roberto, que a estética, a parte externa é um complemento. A gente sempre fala aqui que o importante é que você esteja se sentindo bem, você se respeite, você se ame. Mas lógico que um cabelo bem arrumado... Assim, no dia que eu estou com a TPM daquelas... Você vai para o salão? Não vou para o salão, porque eu tenho um vavá aqui. Ah, bom, é. Ninguém tem o vavá. E é da vida, é um vavazinho aqui. Mas o que acontece? Vou ao salão fazer as unhas e tal. Gente, o simples fato de você ir a uma manicure, fazer sua unha ou cuidar do cabelo, lógico que já dá uma... Você já se sente melhor. Sim, com certeza. É por isso que a minha profissão me deixa envaidecido nesse sentido, de levantar a autoestima da mulher. Quantas pessoas chegaram lá com a autoestima baixa, dizendo, Roberto, eu preciso sair daqui melhor, preciso sair daqui me amando, me gostando mais. E aí você dá aquele trato, muda o visual e a pessoa realmente sai ser muito gratificante. Mais do que o dinheiro, para falar a verdade. Falando em gratificante, em tudo isso, você agora mudou de endereço, né? Mudei, mudei. Agora eu estou no Lê Equipe D, que fica ali no Off Shopping. E eu vou dar o telefone caso você queira me encontrar lá, que é o 994-99-1530. Quer me encontrar? Liga para o 994-99-1530. Aí eu vou lá e levanto a tua autoestima. Olha, falando em autoestima, tem muitas mulheres me perguntando, as minhas amigas principalmente, se você é muito cheiroso mesmo. Oi, não, não estou falando que agora ninguém me chama pelo nome, agora eu sou cheiroso em todo lugar. Cheiroso, oi, tudo bem? Olha, a Tininha está falando que estão mandando e-mails, dizendo que querem uma transformação com o cheiroso. Com o cheiroso. Muito bom. Mas, Roberto, é muito bom, né? Porque quem é que não quer ser cheiroso, né? Não é melhor, não? Não gostou de ser cheiroso? Não, eu acho o seguinte, gente, o homem tem que ser cheiroso e bem cuidado. É. Faz toda a diferença, não é? A mulher também, mas tem homem que é meio largado, né, Roberto? Mas, olha, melhorou muito, tá? E cheirinho, faz toda a diferença, né? É, e melhorou muito. Hoje os homens estão, aliás, a gente, vou trazer um homem um dia para fazer uma transformação. Deixa chegar perto do dia dos pais. Tá, show, perfeito. Dia dos pais, nossa transformação. E no dia dos namorados, um casal. Ah, então, por que você, papai aí, que assiste à tarde, também está em casa, ou está de férias, manda também uma foto sua. É. Para a gente escolher um homem para fazer uma transformação. Legal, né? Boa ideia. Agora, hoje, nós temos uma transformada, gente, que é uma bebê. Mas, você vai ver que eu vou transformar essa bebê num mulherão. É, a Louise, ela é uma bebezinha de 16 anos, é isso? É. E quer ser transformada. Exatamente. A mamãe e o papai já concordaram? Sim, ela pediu para a mãe, foi a mãe que fez a inscrição, mandou o e-mail, e eu fui lá e escolhi. Achei, ela falou, ah, vamos pegar. Vamos chamar a Louise para a gente falar um pouquinho do tipo de cabelo dela. Vamos. Eu vejo que ela tem um cabelo bem volumoso, né? Vem cá, Louise. Olha, Louise. Olha, Louise. Na sua idade, eu tinha um cabelão. Tudo bem? E olha o cabelão. Gente, Beto, outro dia eu encontrei uma foto minha de um concurso, né? Aquela história, 16, 17 anos, quero ser miss, né? E eu ganhei um concurso lá na Bahia, com a faixa toda assim, um cabelo deste tamanho. Olha, mãe, eu vou... liso, mas assim, aquele volume, né? Eu falei, gente, aí você vai passando os anos, lógico, eu tenho muito cabelo ainda. Você fala que eu tenho muito cabelo, mas você vai perdendo, né? E eu tinha cabelo demais. Mais ou menos assim como a Louise, né? Lógico que a minha fibra é diferente da dela. A dela, você pode perceber que ela tem uma ponta mais porosa, mas por que isso? Isso acontece devido à escovação, sabe? Você vai lavando... a gente chama de agressão a agentes externos. Um shampoo não adequado, uma escova não adequada, um pente não adequado. Se ela tem o hábito de escovar um secador, que também é uma ferramenta poderosíssima, que é o que cela, o que dá brilho ao cabelo e que se for com um grau de calor muito alto, ele vai danificar o cabelo, vai deixar ele mais assim, quebrado. E essas pontas, ela pediu pra mim uma coisa. Quero deixar ele longo, eu vou deixar ele longo, mas com movimento. Então eu vou fazer camadas redondas longas nela. E você vai ficar hoje aqui comigo. Vou ficar ali do lado, cuidando dela. E fazendo a transformação da Louise. E daqui a pouco a gente vai acompanhando e eu quero ver o resultado dessa menina bonita. Os olhos bonitos. Bonito, né? Olha que linda. Daqui a pouco a gente vê esse resultado. Combinado? Combinado. Fechado. A gente daqui a pouco volta com o Roberto e a Louise na transformação. Bom, ainda hoje no nosso programa nós vamos falar sobre o calçado, que é o queridinho das mulheres nos dias frios. As botas, eu adoro, gente. Eu acho que dá pra montar vários looks, fica charmoso e ao mesmo tempo elegante. Agora tem que saber usar. Nós também vamos aprender como combinar galochas em produções coloridas e estilosas. Que é uma febre entre as jovens de todas as idades. Agora tem uma coisa que eu adoro, tem vezes meio que eu... Ah, vou sim, porque é uma delícia. Já fiz o Beto também comer muito, que é o hambúrguer, né Beto? Amo. Delicioso. Então, hoje nós vamos aprender, né? Porque a febre agora é o hambúrguer artesanal, que ganhou o coração dos consumidores com suas receitas especiais e deliciosas. Então a gente vai aprender a preparar em casa uma receita bem gostosa aqui no nosso programa. E daqui a pouco nós vamos ver o resultado da nossa transformação. Se você quiser ser transformada, é só você enviar um e-mail pra bandemulhertransforma.com Manda foto, um vídeo e aí você fala, eu quero transformar o meu visual e o Roberto que vai escolher, combinado? E ao escolher, uma sexta-feira você pode estar aqui com a gente no programa, tá bom? A gente vai pra um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E eu vou receber muita coisa legal, vou ter muita coisa legal ainda no programa. Na hora do café, por exemplo, eu recebo o ator Lucas Caldeira. E eu quero também mandar um beijo todo especial pro Marcelinho, que esteve no evento da Páscoa do Inca e que nós mostramos aqui uma matéria, tá? No Banjo de Mulher. Ele tem um tumor no cérebro e deixou uma mensagem fofa, de muito otimismo. E nós vamos ver agora esse menino fofinho. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Marcelinho, tenho oito anos de idade. E eu tô aqui no Inca pra fazer um tratamento. O nome é radioterapia. Eu tenho um tumor na cabeça e tô fazendo esse tratamento pra matar o tumor. Agora eu tô vindo aqui pra fazer consultas e ver o resultado. Pra ver se eu já tirei o tumor e tá tudo bem comigo. E aqui é muito legal. Tá tendo até uma festinha aqui que estão me dando até o Ovo da Páscoa. Eu gosto muito do Inca e eu fiz muitos amigos. Por isso que isso é bom. E... Tchau! Um beijo! A Tia Gardene deseja que você se recupere logo, que você fique bom, que você fique saudável. E todos os seus amiguinhos que estiveram nessa festa tão linda. E eu quero aproveitar, mandar um beijo enorme pra o Inca. Gente, eu estive nesse hospital e eu fiquei impressionada com a forma que todos trabalham. E a forma carinhosa que eles lidam com os pacientes. Então, meu beijo, meu abraço, tô especial. E hoje vai um coraçãozinho pro Marcelinho, tá? Você é muito fofo. Eu te desejo muita saúde. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a queridinha da estação. As botas femininas que estão super em alta. Não sai daí. Eu espero por você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos com o nosso banho de mulher. E olha, uma super tendência no mundo da moda. As botas femininas são sucesso nos dias frios de outono. A gente já começou querendo usar, eu acho que é estiloso também. Daqui a pouco é inverno. Mas olha, um detalhe é que a paixão por elas vem de longa data. O século XIX, por exemplo, ele foi marcado por botas de todos os estilos. Em 1850, as mulheres passaram a usar botas semelhantes às dos homens. Mas com um diferencial. Elas eram enfeitadas com bordados e laços. O fato é o seguinte, que se passaram os anos e desde 1960 elas são uma febre. Eu recebo aqui no estúdio a stylist Vanessa Rosseto, que vai falar com a gente sobre essa paixão das mulheres. Tudo bem? Tudo certo. Olha, eu confesso primeiro, né? Eu vivo visitando fazendas. Meu marido tem meio que uma paixão por cavalo. A gente vive nessa história de fazenda. Então é uma desculpinha pra eu ter botas de vários estilos, né? Cano longo, cano baixo, enfim. E realmente a mulher com bota, ela fica muito estilosa. Não, total. Assim, eu acredito que a bota, ela é incrível pra você mudar um look muito rápido. Porque se você usar uma bota, de repente, com um vestido mais solto, mais esvoaçante, que você imaginaria só pra usar com uma rasteirinha. Pronto. Já mudou o look, assim, rapidinho. Então a bota, ela é super confortável, geralmente, né? A maioria das botas de salto grosso, ou então até sem salto, elas têm conforto, que é importante hoje em dia, né? A gente não dá mais pra ficar andando só no salto fino, por aí. Então você passa, às vezes, o dia inteiro fora. Você quer usar um saltinho mais grosso, estar um pouco mais confortável, mas sem perder o estilo, né? A gente tem uma foto já aqui, Vanessa, que a gente tá vendo aí um look já mais pro friozinho, né? Sim. Comenta pra gente. Então, esse look aqui a Kendall Jenner tá usando, né? Da família Jenner, lá, super famosa nos Estados Unidos. E ele é muito bacana porque ele é ideal pro outono, realmente. Você vê que ela tá com um moletom em cima, né? Um hood. E ela usou uma bermudinha, que também vai voltar essa bermudinha. As pessoas tão meio assim, tipo, bermuda, gente. Ninguém usa bermuda, né? Aí eu até vim com uma bermudinha pra já... Pois é. Eu tenho algumas, já vou colocar. Já coloca aí no guarda-roupa de novo. Você tava escondida lá no fundo da gaveta, já traz pro guarda-roupa. E ela combinou com essa bota, que é esse estilo de meinha, tá vendo? Meio socks, assim, ó. Uma meinha, bico fino, que tem tudo a ver com a roupa. Então, você vê que ela fica super estilosa, um modelo completamente diferente. E é todo preto, né? Que também é básico. Temos mais um look pra você comentar. É, olha só que bacana. Esse look aqui é bem básico. Se você pode olhar aqui, que ela tá com uma t-shirt branca, que todo mundo tem no armário. Uma calça jeans que tá super na moda, com uns fiaposzinhos. Tá vendo a barra dela? Tem esses fiapos, jeans, assim, e essa botinha dourada. Quer dizer, uma botinha super confortável pra você andar, bater durante o dia. E não deixa, né? Não perde o charme. Tem um brilhozinho ali, chamando a atenção. Existe alguma dica de você, como especialista, pra na hora que você vai comprar uma bota? Por exemplo, deixa eu te dar aqui. Eu fui a um dia desse, a Campos do Jordão. E lá, não sei se você conhece, lojas maravilhosas, um preço muito bom. Aí é bom, né? De roupa de frio, bota, enfim. Comprei uma bota. Só que, tipo, eu calço 36, gente. Não se espante. Essa altura com 36, né? 36 ou, dependendo da forma, 36. Aí comprei uma bota 37. Só que, tipo assim, começou a apertar, eu doei a bota novinha. Qual a dica pra, na hora de você comprar um sapato desse, geralmente, no frio ou na meia-estação, você quer calçar com uma meinha. Sim, sim. E acaba que aperta. É, é verdade. Tem gente que gosta de comprar um número a mais, dois números a mais. Como que funciona, Vanessa? Então. Até porque tem couro que não cede, tem couro que cede. É, o legal é você sempre perguntar, na loja que você estiver comprando, você perguntar como é que funciona esse sapato. Você é que tá vendendo, óbvio que tem um vendedor que tem aquela lábia, né? Que vai te falar mais ou menos. Mas, um truque bem legal, se você, por acaso, comprar uma bota e depois sentir que ela ficou apertadinha, você coloca uma meia fechadinha dentro dessa bota com água e coloca no congelador, gente. Legal. E como é que tá a transformação aí, Beto? Olha, tá, já tá, eu já tô quase no final aqui. Eu tô fazendo agora só uma camada longa nela pra começar com a estilização. E depois a gente vê o resultado, né? É isso. Fala agora, a gente tem aqui, Vanessa, um look, gente, um look aí todo de, é cetim isso ou seda? Olha, esse aí tá parecendo uma seda, né? Tá parecendo uma seda. Bota branca. Teve uma época dessa que estava super em alta. Sim. Não dava pra ninguém, né? Chegava nas lojas e acabava. Botinha branca. Continua? Continua. Continua, eu acho que as botas... Mas é difícil de combinar. A bota branca tem aquele estigma, né? Ai, uma coisa muito paquita, às vezes a pessoa já pensa naquilo. Adorei a paquita, Roberto. Ah, da verdade, acho que eu tinha esquecido. É verdade. As paquitas usavam a bota branca. Não tem como não associar, né? Paquita com bota branca. Paquita e bota branca. Eu tive uma roupa da Xuxa. Então... Toda de taxinha. Tá vendo? 3, 14 anos de roupa de Xuxa. E anos 90 não tá na moda? É verdade. É, tá super em alta. Então a gente volta pra paquita, gente. Aí bota branca. Bota branca. Quais as dicas pra usar a bota branca? Então... Não errar, né? Não, não errar. Quando a bota é nesse estilo, esse estilo já é uma bota meio cowboy. Que tá muito em alta agora. Muito em alta. Eu, inclusive, tô apaixonada. Quero uma, não achei ainda. Vou procurar num brechó. Uma bem legal, que eu gosto de procurar bota em brechó. E aí... É uma dica boa? É bom pra comprar bota? É, é bom porque ainda mais essas que são assim, um revival, né? Uma bota que tava famosa lá nos anos 70, aquela cowboy e tal. Você vai achar uma com preço bom num brechó. Porque as marcas nem tão fazendo ainda muito. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com brechó, por exemplo? Olha, com brechó tem aquela velha dica, né? Que tem muita gente que diz, ah, mas a roupa usada tem energia. Gente, não tem essa. Você pega a roupinha, lava, né? Passa ali uma escovinha. Tem aquele cuidado normal, como se você tivesse com qualquer outro sapato ou roupa. E tá tranquilo. Dá pra usar normalmente. É só você experimentar, né? Experimenta, vê se cabe, vê se tá direitinho. E pode confiar nos brechós, que vale muito a pena. Olha, temos mais um look aí pra você comentar. Gostei desse, hein, Vanessa? Exatamente aquele que eu tava te falando. Gostei, hein? Compraria ele inteiro. É, olha só que bacana. É um vestido mais fluido. Compraria ele inteiro. A Tininha morre de... Compraria ele inteiro. Chegar eu quero tudo. Você já reparou que tem uma fenda parecida com a sua saia? Pois é, a minha saia hoje tá aqui, né? Toda de fenda, babadinho. Adoro. Total. Eu adoro essa mistura, assim, sabe, Vanessa? Uma camisa mais sequinha, com alguma coisa mais... É interessante o babado. Tá linda não, sempre foi linda, né, gente? Ah! Não, mas fica muito bacana, porque olha só, você vê que ela usou um cintinho, então tá fazendo a cintura, tá marcando a cintura. O vestido, ele tem esses babados, assim como a sua saia, né? Olha só. E a bota cowboy de novo. Por exemplo, com essa saia que eu estou usando, dá pra usar uma bota maravilhosa? Dá, dá sim, com certeza. Aí o legal é você fazer assim, de repente a saia já chama atenção, você bota uma bota, que de repente também é nesse estilo mais cowboy, você coloca uma blusinha mais branca, uma coisinha mais clássica em cima, pra dar esse mix legal. Agora, essas botas cowboy, o bacana é que elas também afinam a perna, porque elas não estão juntinhas. São mais larguinhas. Elas são mais larguinhas. O que você chama do estilo cowboy é esse formato aqui, a voltinha, né? Isso. Geralmente tem um bico fino, um saltinho grosso e essa voltinha aqui em cima. E ela fica larguinha na perna, então dá aquela afinada, pra quem tem a perninha às vezes um pouco mais grossa, só tem que ter cuidado pra não usar nada muito no joelho, que daí vai dar uma achatada. Mas se você usar uma coisinha curtinha ou então um vestido assim... Agora, eu queria te perguntar uma coisa, a gente vê por aí umas botas que não são no joelho, aqui na coxa, né? É. Isso está na moda, Vanessa? A bota over the knee, né, que a gente chama... Over the knee? Over the knee, que é acima do joelho, né? Continua na moda ou não? Esteve? Ou é uma opção? Ela voltou de uns anos pra cá e eu acho difícil ela sair completamente da moda, porque as pessoas se acostumaram muito a usar essa bota. Ela é muito fácil de usar. Você coloca uma calçadinha embaixo e já fica quentinha e elegante, aquelas que tem salto ou as sem salto. Então, assim, ela não vai estar sendo muito visualizada aqui no inverno, no street style, nas passarelas. Mas o brasileiro gosta, a brasileira gosta de uma botinha em cima do joelho, eu também acho bonito, acho que fica super elegante. Se você combina com uma calça preta, e a bota for preta, obviamente, parece que você fica com a perna enorme, né? Fica... Dá aquela alongada. Então, pra que tirar uma coisa que você gosta de usar? Não acho necessidade. Se você coloca uma bota dessas com uma calça preta também, você faz meio que unifica e alonga bastante. Essa dica é muito boa pra qualquer tipo de bota, na verdade. Se você for usar uma botinha curta ou uma bota over the neck e acima do joelho, se você coloca uma meia calça preta ou da cor da bota, você alonga a silhueta. Então, pras baixinhas é uma dica muito importante. Agora, depois do intervalo, a gente vai falar de um estilo de bota que também está muito em alta, que são as galochas. É verdade. E que muita gente tem dúvida de como usar. Não é isso? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai continuar falando, mas agora nós vamos assistir um vídeo no nosso quadro Valorizando a Vida. Todas as sextas-feiras a gente busca uma história inspiradora ou algum vídeo, um personagem que possa, de certa forma, mexer com a gente, sabe? Mostrar que a vida vai além daquilo que a gente vê, do que alcançam os nossos olhos. Depois a gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre galochas. Eu te espero. Boa tarde. É porque eu tô com fome. Se eu tenho como dar um pedacinho... Dá pra mim só. Tá bom. Oi, irmão. Dá licença. Eu tô com muita fome. Deixa eu me dar um pouquinho... Tá bom. Tá. Beleza, cara. Oi, irmão. Tô com fome. Tem como me dar um pedacinho, não? Não. Opa, irmão. Tudo bom? Tudo bom, abençoado. Tá com fome, irmão? Tô, irmão. Vou dar licença aqui pra você. Obrigado, abençoado. Se eu te abençoe, abençoado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, campeão. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, querido? Tá com fome, vocês? Não, não. Já almoçou, né? Já almoçou, né? Mas eu vou deixar aí pra vocês aí, ó. Aí já serve pra janta. Eu sei que não é muita coisa, mas já vai ajudar, viu? Tá bom? O pão por Deus é muito. Muito cedo é nada. Valeu, querido. Boa tarde. Boa tarde. Opa, irmão. Tudo bom? Boa tarde. Tá com fome, senhor? Tá? Eu tô saquinho o negócio aí aqui pro senhor, viu? Tá certo? Boa tarde aí pro senhor aí. Bom apetite, viu? Bom apetite. Opa. É comida, é? Posso comer? Foda, pessoal. Posso comer mesmo? Sempre, pode mesmo. Aqui é pra gente mesmo. Vou pegar um aqui. Aqui é pra gente mesmo. Não, o senhor é de cara. O senhor é de cara. É? O senhor é de cara aqui. Vou com a gente. Obrigado, viu? De nada, abençoado. É, é... É... Ainda tem comida aí? Tem? Você... Eu podia... Se não for pedir muito assim, né? Eu podia pegar um, porque eu tô com muita fome. Eu não comi ainda não hoje, não. Eu posso mesmo? Posso? Não vai... Nada, cara. Não vai pensar na nada, pô. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso pegar um só? É um só. Pode pegar, pô. Vou pegar um aqui. Posso me sentar aqui também um pouquinho, né? Porque eu tô... Eu tô cansado. Opa, irmão, boa tarde. Boa tarde, irmão. Isso é comida, é? Eu ia atrapalhar muito pedindo um pedacinho ao senhor. Eu posso comer? Posso comer mesmo? Porque eu tô com fome. Faz tempo que eu não como. Isso aí, irmão. Você... Não, só um pedacinho mesmo, tá bom. Muito obrigado, viu? Eu pensei que o senhor não ia me dar, não. Fomos da rua. Oi? Fomos da rua. Fomos da rua, né? Tem que ajudar o outro, né? Mas se eu não fosse da rua, o senhor ia me dar também? Isso, não é caro. Tem isso não, né? Tá bom. Come todo mundo. Come todo mundo, né? Tá de parabéns, viu? Pois é, gente. Eu ia pro intervalo, mas aí eu resolvi voltar, porque eu acho que temos que comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Existia um homem que passou aqui, né? Por essa terra, esse planeta. E ele esteve aqui, ele caminhou, pregou, ele falou, mas ele acolheu e ele abraçou principalmente aqueles que não eram favorecidos. Ele acolheu a mulher que foi julgada, que falaram que ela era pecadora. Ele acolheu tantas pessoas que naquela época a sociedade simplesmente desprezava. E a lição que esse homem passou pra gente, quando ele morreu, a gente agora recentemente, a gente comemorou a Páscoa, ele passou naquela cruz apenas uma lição pra gente, a lição do amor e, principalmente, amar ao próximo como a si mesmo. Daí a gente vê um vídeo desse, eu vi que a Vanessa ficou emocionada, porque de onde a gente menos espera, pessoas que estão em uma situação tão difícil, elas dividem, elas se comovem com aquelas pessoas. E muitas vezes a gente vê tantas pessoas que têm uma situação tão abastada e elas não conseguem dividir, elas são egoístas, elas tratam mal os outros, elas olham pra alguém que elas acham que são menores de uma forma diferente. Então a lição que esse vídeo nos dá, e principalmente o que essa senhorinha falou no final, é que ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que olhar as pessoas e tratar do mais simples ao topo da mesma forma, porque o que vale na vida é o que tá aqui dentro. Tem uma música que eu amo, que eu escuto assim, me emociona muito, porque ela fala a sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Você é muito especial, por isso que você tem que olhar pras pessoas dessa mesma forma, da forma que você gostaria que as pessoas olhassem pra você. Se a gente tratar dessa forma, a gente com certeza vai ter um mundo bem melhor. Não é cheiroso? Aliás, é uma coisa que eu sempre digo, se você não vive pra servir, você não serve pra viver. Pois é, como seria bom se todos nos unissem, né? Agora vamos pro intervalo, e daqui a pouco a gente volta falando sobre galochas, aqui no Banho de Mulher. Até já! Voltamos e olha, agora eu vou falar pra vocês, né? A gente tá ajudando a divulgar a campanha hashtag AME Breno, do Breno Marloni. Ele sofre de AME, que é uma atrofia muscular espinhal, que é uma doença que tira seus movimentos alimentares, respiratórios e atrofia seu corpo. O Breno precisa de tratamento que custa mais ou menos 2 milhões e 500 mil reais, porque cada dose do remédio custa 372 mil reais e são necessárias 6 doses por ano. A gente não consegue nem imaginar o que uma mãe... A mãe tá pedindo ajuda, ela está desesperada, esse neném tão lindo, ele é lá da minha terra, do interior, né? Do estado que eu morava. E a mãe tá desesperada, precisando de ajuda. Se você puder contribuir, com qualquer quantia, eu acho que se cada um contribuir um pouquinho, a gente consegue ajudar essa mãe, tá? Por favor, os dados da conta estão aí na telinha, a gente abraçou essa campanha pra ajudar esse neném tão lindo. AME Breno e podem também colocar nas suas redes sociais, divulgar, pra que cada vez mais pessoas tenham acesso. Hashtag AME Breno, tá? Vamos abraçar essa causa. Vanessa, tanta coisa, né, gente? Ai, gente, é tanta coisa, é difícil, né? É difícil, não é fácil realmente. Mas vamos lá. Bom, a gente tem que ajudar, né, Vanessa? É, é isso mesmo, né? Fazer o quê? A gente tem que fazer alguma coisa. Pois é. Bom, as botinhas de borracha que fizeram parte da infância de muita gente ganharam o coração das fashionistas de todo mundo. A gente não precisa esperar chuvas fortes, por exemplo, pra desfilar modelos descolados em produções bem femininas, coloridas. As galochas são um hit do outono e inverno e ganham versões de todos os tipos e cores, né? Aí a Vanessa vai comentar pra gente. Antigamente, né, a gente via as galochinhas. Tinha até uma super famosa que tinha na cor azul, vermelha. É verdade. E muita gente acha que só pode usar galocha quando chove. É porque ficou condicionado, né? Como é uma bota completamente impermeável, que não entra água. Então a gente já sabe que choveu, galocha, tá lá. E a gente nem tem a galocha em casa, o que é legal ter justamente pra esses dias. Mas o bacana é que nesse outono, nesse inverno, a gente vai poder sair dessa rotina de só usar galocha na chuva e usar um pouco mais nos looks. Agora, como usar galocha? Porque a gente pensa, gente, uma bota de borracha, né? Já vi galocha de xadrez. É verdade. Já vi galocha de poar. Tem cada uma mais linda que a outra. Já vi galocha com flores, super estampadas. Como usar, Vanessa? Olha, eu acho que a forma mais básica e fácil de você não errar com a galocha é usar uma legging por baixo. Então você faz um complemento em cima, mas a calça tem que ser uma calçadinha justinha ou uma legging, como a gente pode ver aqui na foto. Olha só que bacana. Ela tá com uma legging preta. Em cima ela tá com um tricô, com um casaquinho verde ali, uma carpa e tal. Super básica e estilosa ao mesmo tempo. Muito bom. E as coloridas? As coloridas ficam um pouco mais difíceis pra combinar, né? As pessoas, às vezes, ficam com um pouco de medo. Ai, mas eu vou comprar uma galocha amarela ou toda estampada. Como é que eu vou usar? O ideal é a gente tentar mesclar o fundo da galocha, a cor de fundo da galocha, com algum item na parte de cima. Porque daí você fica combinando, né? As coisas se conversam, assim. As cores conversam. Entendi. Sempre escolher. Porque geralmente, hoje em dia, a gente observa que a moda está muito democrática. Muito democrática. Então, antigamente a gente usava o sapato combinando com a bolsa. Hoje até é meio... Nem precisa, né? Nem precisa. Sabe quando eu vejo, assim, combinando com a bolsa, eu acho meio estranho hoje, né? O mais descolado é você ter sempre um elemento conversando com o outro. Exatamente. Fazer aquele composê, mas nada muito combinadinho. Nada muito combinadinho. Eu acho que vale a pena você fazer um mix de estampas, mas é legal ter essa coisa das cores. Então, fica ligado. Se você, assim, olhou no espelho e se achou linda e maravilhosa, vai, querida. Porque também está tudo liberado, entendeu? Não tem mais o que ficar nessa coisa assim, ai, não posso usar amarelo com roxo. Por que não? Usa amarelo com roxo. Mas eu acho que amarelo com roxo combina muito, né? Combina muito, por sinal. Temos uma vinho lá. Olha, esse look eu acho incrível. Totalmente sairia, assim, num dia de inverno, né? A gente nem tem tanto inverno no Rio de Janeiro para usar esse look. Não, não sei que seja Petrópolis, né? É, é. Teresópolis, eu acho que dá, assim, para usar. Se a gente viajar um pouquinho, a gente consegue. Mas essa bota vinho, essa galocha vinho, ela combina com esse tom de cinza. Ela está com uma legging preta, novamente, que a legging vai sempre com galocha. E ela misturou justamente os tons neutros, né? De preto, cinza, um cinza mais claro na parte da blusa. Então, a galocha ficou o ponto de cor do look. O que super valoriza também você deixar esse ponto de cor nos pés. Por que não? A gente já adora sapatos. A gente gosta de usar um sapato diferente. Por que não testar com a galocha, né? Alguma dica especial para a gente finalizar, Vanessa? Olha, eu acho que é basicamente isso. Você investir numa calça justinha. Porque como a galocha tem essa boca larga, ela serve para todo... Adoro isso daí. Não, lindo, incrível esse look. Lindo esse look. Listradinho que eu amo. Estou com uma listradinha aqui hoje também. Então, você mixar com uma calça jeans sequinha e a galocha fica incrível. O legal da galocha é que ela serve para qualquer tipo de corpo, qualquer altura. Não tem essa que só a alta pode usar. Se é gordinha, magrinha, baixinha ou alta, não importa. Não importa. Se você botar uma legging ou uma calça justinha por baixo, vai ficar ótimo. Olha, adorei você. Volte outras vezes aqui para o nosso programa. As dicas foram incríveis. Obrigada, que bom. Eu espero que as meninas arrasem aí com suas galochas, as suas botas. Seja de saia, vestido, calça justinha. A dica com a galocha é sempre uma calça justinha. Calça justinha. Galocha com vestido não vai, né? Fica estranho. Olha, com vestido é mais complicado. Então, você tem que ser mais alta, tem que ter um pouco mais de perna, botar um vestido curtinho. Aí até vai, sim. Mas o ideal é botar uma meia calça pelo menos, vai? Bom, e agora vamos chamar o nosso cheiroso para saber como que a Louise está. Vem cá, Beto. Olha eu aqui. E aí? Nossa, a Louise ficou um panterão. Gente, ficou linda, hein? A Louise ficou panterona. Como cresce, né? O corte de cabelo. Você vê que ela estava com ele todo inteiro com aquela fisionomia arriada. E a única coisa que ela me pediu. Pô, eu faço luta, preciso prender. Eu falei, então eu vou respeitar, vou manter seu comprimento, mas vou dar movimento. Que são as camadas alongadas. Então, eu fiz camada redonda, longa e ficou essa gata que está aqui. Vem cá, Lu. Você já se viu? Eu já. Mentira, você já deixou ela se ver. E a curiosidade que a bichinha... Gente, não segurou. Não segurou. Não, não segurei. A ansiedade, eu estava ansiosa. Meu Deus do céu, não deu para segurar. Não deu para segurar. Todas que passaram por aqui, você controlou, né? Eu não consigo. Luiz, não, preciso me ver, preciso me ver, preciso me ver. Está bom, criatura. 16 anos, né, amor? Não tem como. Os hormônios, né? Que linda, gente. Olha para lá, Lu. Para mostrar o antes e depois. Dá uma... Que gracinha aqui. Câmera 1. Olha que gracinha, gente. E olha atrás. Olha que bonita as camadas. Que lindo, Roberto. Continua. Olha, as pessoas têm uma ideia. Para a gente comentar um pouquinho do look dela. As pessoas têm uma ideia. Que a camada, ela dá volume. E é o contrário. Ela tira um pouco do volume. É, porque a gente remove o peso interno. Então, ela vai proporcionar um volume controlado. Nada que fique fora do... Você pode ver? Olha aqui. É um cabelo que tem volume, mas é um volume controlado. Não está aquele minguado embaixo. Porque tem muita gente que tem mania de dar muita camada aqui e deixa aquela ponta minguadinha. Fica horroroso. O bonito é dar essa camada bonita mantendo volume. Eu gosto dessa ponta sempre com volume. Exatamente. O bonito da camada é o volume. O Vavá está me olhando, né, Vavá? Eu gosto dessa ponta com volume. Eu gosto dessa ponta com volume. Muito bom. Ficou linda, Beto. Gostou. Gostou da transformação? Ah, eu adorei. Valeu. Então, fala para todas as meninas que moram no Rio de Janeiro, gente. Infelizmente, a gente tem recebido uns e-mails de São Paulo. São Paulo. Que assistem pela internet, né? Enfim, a gente não consegue ainda. Espero que futuramente a gente consiga atender vocês. Mas, por enquanto, a transformação só é válida para o Rio de Janeiro. E tem outra coisa também, né? Gente, eu também tenho recebido e-mail de gente. Nossa, eu só quero tirar a pontinha. Não adianta. Transformação. É transformação. Tem que chegar aqui e se jogar. Exatamente. Exatamente. Se joga que o Beto cuida. Se joga que eu seguro. Deixa eu te dar um beijo, princesa. Você luta? Você é brava? É brava? É brava. Imagina. É brava. Imagina. Eu nem faço, Lu. Senão eu vou sair batendo um monte de gente por aí. Você entendeu por que eu mostrei? Eu mostrei. Entendeu por que eu mostrei? Entendi. Vai que ela desse um golpe em mim. É verdade. Verdade. Ela ficasse nervosa. É, eu preferi mostrar logo. Mas gostou do resultado. Adorei. Perfeito. Então convida todo mundo para mandar. É só mandar o e-mail. Naquele e-mail que ela já citou antes. E ele vai escolher. Quem sabe você vai ser a próxima. Que o e-mail é bandemulhertransforma. Bandemulhertransforma. Bandemulhertransforma.com Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Obrigado, meu amor. Até a próxima sexta que vem. Até a próxima sexta, né? Tchau, Lu. Tchau, tchau. Um beijo, tá? Olha, agora a gente vai falar de uma febre entre os jovens e adultos de todas as idades. O hambúrguer artesanal ganhou consumidores fiéis e versões inusitadas nos últimos anos. Olha, feitos com produtos especiais. A versão gourmet do tradicional lanche de pão e carne que a gente adora. Eu adoro, gente. Confesso. Conquistou o público de todas as idades, como eu já falei. E lota as hamburguerias por aí. Em busca de qualidade e novidade. Agora, já pensou você preparar em casa para receber os amigos no final de semana? Uma coisa deliciosa? A gente vai dar a dica agora. Aliás, o Felipe Ribeiro, que vai dar uma receita deliciosa para a gente. Vamos conferir. Boa tarde, Gardênia. Me chamo Felipe Ribeiro. Sou chefe de cozinha. E hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre hambúrguer artesanal. E, modéstia à parte, hoje eu vou dar uma dica dos melhores hambúrgueres do Rio de Janeiro. O nosso. E agora eu vou iniciar o processo de manipulação do alimento, tá? Eu vou manipular esse alimento, a carne, no caso, sem as luvas. Mas por quê? Vamos me perguntar por quê. Eu prefiro ter o contato direto com a carne, sentir o alimento, a textura. Mas para isso, nós temos um cuidado, que é a higienização das mãos. Nós lavamos com detergente. E aí, depois de lavar e secar bem, passamos um alto em gel para matar todas as bactérias. E aí sim, poder ter o contato com o alimento. Nós temos aqui um quilo de costela bovina fresca. E para essa proporção, nós utilizamos 4 gramas de pimenta-do-reino, 15 gramas de alho processado, uma colher de barbecue, duas colheres de azeite. Tempero seco, é a gosto. Tem gente que gosta de usar tomilho, alecrim. Aí é a gosto esse tempero seco. Você vai pegar e misturar todos esses temperos, misturar bem. E agora, o próximo passo é bolear essa massa. A massa já está pronta, temperada. A gente pegou aqui aproximadamente 200 gramas. Tá? Boleou. E aqui nós temos a bancada de aço, que já é própria para isso. Então, nós boleamos aqui os hambúrgueres. Você pode pegar ele artesanal. Então, não precisa ter um formato exato, geométrico. Então, você vem com a mão mesmo, você pode achatar. E aqui você pode ir direto com ele para a chapa, dessa forma. Ou caso você tenha um molde de hambúrguer, eu vou mostrar aqui para vocês. Profissionalmente, a gente trabalha com esse, que fica mais esteticamente bonito. E agora vamos entrar na chapa. Então, vamos ouvir o chiadinho. A chapa está bem quente. Tá? Importante. E aqui nós botamos o sal na hora. O sal entra na hora, na carne. Enquanto os hambúrgueres estão na chapa tostando, nós vamos colocar o pão ao lado, para ir já selando o pão. Essa selada no pão, não é à toa, tá? Ela serve para também impermeabilizar o pão. Então, deixando que o molho penetre dentro do pão e deixe aquele pão muito úmido, melado. Agora vamos virar nossa carne e pôr sal do outro lado. E agora nós vamos fritar algumas fatias de bacon. Agora, nosso pão já selado, nós vamos entrar com o molho, tá? No molho, temos diversos tipos de molho. Aqui nós temos uma maionese de alho e ervas. Temos um barbecue. Temos alguns molhos que nós trabalhamos na casa. Mostarda de manga, ketchup de goiabada, picante. Maionese de limão ciliano. Então, vamos virar esse hambúrguer. Adicionar o queijo. Para ajudar a derreter mais rápido, a gente usa o abafador. Tá? Abafamos o hambúrguer. Então, vamos adicionar em um deles, nossa deliciosa cebola caramelizada. Feito com melado de cana. O queijo já derreteu. Em um deles, vamos adicionar essa cebola caramelizada. No outro, nós vamos adicionar algumas tiras de bacon. Agora, esse hambúrguer vai para cima do pão para fazermos o sanduíche. Foi para cima do pão. Temos dois hambúrgueres montados, deliciosos. Fechamos aqui a base de cima. Gardênia, esses são nossos hambúrgueres prontos. Espero que tenham gostado das dicas. Bom apetite e até a próxima! Voltamos com aquela hora deliciosa, né? Sempre a gente convida alguém especial para tomar um cafezinho, né? Bater um papo. Enfim, a nossa hora do café é assim. E hoje a gente traz ele, que já fez seis filmes, nove peças teatrais, quatro webséries e ganhou um prêmio pela Casa Agnaldo Silva de Artes, de melhor ator coadjuvante pela peça Nelson Eterno. Eu recebo agora na hora do café esse menino de 23 anos, o ator Lucas Caldeira. Seja bem-vindo, tudo bem? Uma delícia estar aqui também. Gente, é um nenenzinho, 23 anos, né? Você estudou com o Agnaldo? Estou com o Agnaldo, sabe? Foi um aprendizado sem fim. Ele é um grande mestre, né? Não, o Agnaldo é maravilhoso, né? É um ser humano incrível também, né? Sinto muita falta, sabe, do curso dele. Estudava lá com o Rick Tavares. Então conheceu o Patrício também, né? Patrício, poxa, é um grande querido. Um beijo para o Patrício Francisco, né? Beijão para o Patrício. Fala um pouquinho. Todos os beijos do mundo. Daí você ganhou um prêmio. Ganhamos um prêmio com a peça Nelson Eterno. A gente está fazendo Boca de Ouro. Você conhece Nelson Rodrigues? Já viu essa peça? Oi, claro. Maravilhosa, né? A gente estava rodando com o Boca de Ouro quando eu recebi o convite, eu adorei, né? Porque é uma personagem... Nem palavras para descrever. Como é que Nelson Rodrigues escreve e a peça é tão atual, né? Aquela peça é de 1975. Você coloca hoje em dia? A gente conversou outro dia com a Luisa Thierry, a neta da Tônia, Carreira, a gente falando de uma peça que ela está fazendo, que a avó dela fez, né? E da atualidade, né? De tantos autores que escrevem. Não. E o texto é tão maravilhoso. Eu até comparei com uma boa música. Com certeza. Uma música que mexe com a gente, que a letra é muito boa. Ela vai de geração a geração, né? Com certeza. Tem um poder incrível. Com certeza. Acho que um bom texto traz muito isso, né? Principalmente uma peça teatral. Porque se o teatro, aí tem uma coisa assim que acontece na hora, né? Inclusive, eu quero aproveitar esse momento. Trouxe um presente para você. Ai, que fofo. Sabe? Esse aqui é um livro. Espero que você goste. Se você quiser me abrir, pode ficar à vontade. Foi um carinho. Ah, obrigada, Luiz. A importância de ser prudente, Oscar. A importância de ser prudente. Oscar Wilde, né? Eu adoro esse autor, cara. É um dos meus autores preferidos, dramaturgo. Foi brilhante, né? Ele foi bem revolucionário com seu estilo de vida. Para mim, ele tem tantas obras. Eu estou querendo montar uma peça dele, sabe? Eu chamo O Marido Ideal. Será que bomba? Como? Chama O Marido Ideal. O Marido Ideal. Acho que bomba. Será que bomba? Porque, olha, é o sonho de muita gente esse Marido Ideal, hein? Eu vou dizer, vai sonhando, porque Ideal, Ideal, Ideal... É difícil, né? É difícil, porque todo mundo tem defeitos e virtudes, concorda? Mas tem aquele que é ideal, né? Com certeza. Acho que o ideal é aquele que você ama, com os defeitos e as virtudes. Aquele que é teu companheiro ou sua companheira, que vai caminhar com você, vai entender os seus erros, os seus defeitos, mas vai amar mesmo assim. Com certeza. Não é? É isso. Acho que o ideal é aquele que te entende também, né? Também. Não adianta só pedir, pedir, pedir e não entender. Quais personagens que te marcaram mais na carreira? Olha, teve um que eu gostei muito de fazer, que foi na peça Os Descolados. Sabe? Que, inclusive, tá passando uma fotinha aí agora. Pois é, passou agora. É, com Os Descolados. Isso aí foi com a direção do André Monteiro. Sabe? Foi um grande desafio. Olha como é que essa peça foi engraçada. Tava aí um amigo meu conversando. A gente falou, poxa, cara, a gente podia montar uma peça teatral da qual a gente consiga falar com o público jovem, né? Porque, assim, a gente sente muita saudade do público jovem no teatro. Inclusive, a gente fez uma peça agora que, pra mim, foi realmente, assim, de reflexão, sabe? Do momento atual que a gente tá vivendo. Porque a peça que eu tô em cartaz no teatro Fashion Mall chama A Farta de Uma Nação. E, assim, ela debate vários assuntos polêmicos. Do qual é estupro, um relacionamento abusivo, o dinheiro. Será que a ganância, ela te derruba ou ela te ajuda? Então, a gente coloca isso no texto da Luísa Uvilar, né? Que é um grande autor que escreve brilhantemente. E a peça, no momento final dela, a gente retrata um estupro. Sabe? Isso arrancou risada das pessoas. Isso arrancou suspiros engraçados, sabe? Estranho. Pelo ato. Estranho, né? Então, assim, a gente ficou... A gente deu um nó na garganta, né? A gente retrata uma peça dramática. Ela vai de início até o fim. Ela tem uma dramaturgia interessante, do qual você vai se intrigando. Você vai vendo como nós somos. Como a gente mesmo se engana. A gente ri de nós mesmos. A gente ri de a gente mesmo, né? No final, a pessoa... A plateia um pouco riu disso. A gente ficou pensando, caramba, né? Será que... Aconteceu em cima e em cima. É, mas tá acontecendo. A gente vê pelas redes sociais, pela falta de respeito. As pessoas acham que, pelo fato de tudo ser permitivo, podem ser permissivos. Que é uma grande diferença, né? Deixa eu te falar. Hoje a gente tem a escolha. Eu vou te dar uma abacaxi agora. Colocar um abacaxi na sua mão. Hoje nós temos a escolha da diva da semana aqui no Bando de Mulher. Quatro meninas, né? Estão concorrendo a uma vaga. Não é concurso, por isso que não concorre, gente. Mas a gente mostra. Todos os dias uma diva. Certo. E às sextas-feiras escolhemos a diva da semana. Pra no final do mês, a diva do mês. Você que vai escolher a da semana hoje. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Beleza pra mim é uma pessoa que é bem resolvida, que se ama, porque isso brilha, sabe? Isso reluz. Meu cuidado com o cabelo é meio complicado. Eu vou no salão, assim, de vez em quando, faço uma hidratação, faço mudança. Mas eu cuidando sozinha do meu cabelo em casa é o shampoo que eu compro na farmácia. O meu estilo é muito indeciso. Um dia é muito brilho, um dia é muito social. Eu vou vendo que tá caindo bem. Aí eu vejo muito na TV, quando falo, ah, estampa de bicho, eu tô ali. Quando falo, ah, uma roupa mais curtinha, eu tô ali. Vou seguindo. O meu estilo, ele não tem uma definição, porque ele é uma coisa própria minha. Eu visto aquilo que eu vejo que é mais menininha, mas também nem muito, mas aqueles mais estilo largada, de dançarina e tudo mais. Eu adoro estilo. Eu vejo muito assim, eu sigo muito pessoas famosas, estilosas. Eu olho ali, eu falo, ah, eu tenho mais ou menos essa roupa. Eu vou colocar ela e vamos embora. Esse dia eu fico bem simples mesmo. Agora pra sair já é outra coisa. Todas divas, todas lindas, cada uma com seu estilo, cada uma diferente, né? Uma fala que não tem estilo, é indecisa, né? Ela falou assim. A Jéssica falou, eu não tenho, meu estilo é indeciso. Poxa, Jéssica. Enfim, qual vai ser a diva da semana, na opinião do Lucas? Fala que é difícil. Muito difícil, meu Deus. Olha só, eu gostaria até de ficar em cima do muro, porque eu acho que cada um tem sua beleza, né? Isso que é o mais importante. Mas, olha só, a primeira coisa que eu mais gosto na pessoa, sabe o que é o sorriso? É. Porque o sorriso entrega, né? A alma da pessoa entrega se ela é introvertida, se ela é introvertida. Isso. E o sorriso que mais me ganhou assim vendo foi o número 3. Ela tem um sorrisão de verdade. A Gisele, a Gisele. Eu vou te falar, Gisele, você arrasa no sorrisão. É. Então, a Gisele é a nossa diva da semana aqui no Banho de Mulher. Deixa eu te perguntar como que a gente pode te ver, vai te prestigiar nessa peça que você está fazendo. Por favor, serviço para as meninas, os meninos que quiserem ir ao teatro te assistir. Esse é o último final de semana? É a última apresentação, sabia? E vai ser no Teatro Fashion Mall, às 19 horas, sabe? A Farta de Uma Nação. Tem essa apresentação, mas a gente vai ter um bate-papo também bem legal. na Barra da Tijuca, no Resort Indú. Olha, eu quero te agradecer por ter vindo tomar um cafézinho aqui com a gente. Volte sempre. Parabéns, Lucas. Você é um menino jovem, aí cheio de projetos, com a cabeça boa. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de uma juventude que batalhe, que lute, né? Para que a gente ficar melhor a cada dia, né? Olha, eu termino o programa de hoje. Obrigada, meu amor. Eu termino o programa de hoje com uma frase do Leandro Karnawa. Diz o seguinte, O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. Vale a reflexão, hein? Pois é. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E segunda-feira a gente volta. Olha a música, gente. Sou apaixonada por essa música. Um beijo. O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá